Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. As galinhas da vovó Pig. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Pig. Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe. Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Pig quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Como a saltitante. São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Agora vamos lá ver o vovô Pig no jardim. Vovó Pig! Vovô Iggy! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovô Pig tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Pig? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovô Pig tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh. É hora de dormir para Peppa e o George. Na casa do vovô e da vovó Pig. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. Boa noite. É de manhã. É o Névole. Obrigado por acordar a gente, Névole. Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Hum, que delícia. Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. O dia do talento. É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão. E eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensarem em alguma coisa para fazer amanhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim, eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou bom em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. Eu digo que os talentos. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Demi? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável, Demi. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily, elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem. Eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy, qual é o seu talento? Dançar. Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama. Até agora, pular para cima e para cima e para baixo em poças de lama. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. O vovô no partinho. O vovô Pig está cuidando da Peppa e do George hoje. Agora, vovô, eu vou dizer como as coisas funcionam. Esse é o escorrega. Você sobe por um lado e escorrega pelo outro. E todos têm a sua vez. Eu sei o que é o escorrega, Peppa. Eu costumava brincar em um quando eu era bem pequenininho. Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig. Oh, nós tínhamos balanços e gangorras e também um carrossel. Mas o meu favorito era o escorrega. É o meu favorito também. Todos têm a sua vez de ir ao escorrega. Richard levado. Sabe que tem que esperar a sua vez. O Richard coelho acha difícil esperar a sua vez. Puxa, não é fácil ser tão pequeno, não é, Richard? E já que o Richard é pequeno, eu acho que ele não devia ter que esperar. Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig. Bobagem. As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas, vovô, o George é pequeno e está esperando a vez dele. É, George é pequeno. Então, ele não deveria ter que esperar. Ah, poxa, o Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar. Vovô, quando nós podemos brincar no escorrega? Não se preocupe, Peppa, porque eles não vão ficar por muito tempo. Ai, estou cansada de esperar. Eu também. Vamos brincar no balanço. Aqui está o Pedro no balanço. Pedro, eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho, tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão. Vovô Pig, o senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro. Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa. Ah, entendi. Aí é diferente. Eu vou balançar você. Mas, espera aí, vovô. Estou cansada de esperar. Eu também. E eu? Vamos brincar no carrocél. Todo mundo quer brincar no carrocél. Tem muitas crianças em cima do carrocél. Podem sair todos. Mas, poxa, vovô Pig, eu que estava aqui primeiro. Ah, nesse caso, você pode voltar para o carrocél. Eu preciso ir também. Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário. Ah, tudo bem, então. Está certo. Vocês todas estão prontas? Sim! Pare! Não tem nenhum menino no carrocél. Ah... E agora? Finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos. Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras. Eu preciso ir porque eu gosto de cenouras. E agora? Estão todos prontos ou não? Não. Eu tenho que ir porque eu posso fazer isso. Aí vem a mamãe Pig. Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso. As regras do parquinho são muito complicadas. Há apenas uma regra, vovô Pig. E ela é... Todos têm que esperar a sua vez. Ui! Ah, até mesmo os menores. Até mesmo os menores. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. No parquinho, todos têm a sua vez. Errou! 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 Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Escavação na estrada. É um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão para o parquinho. Estão todos prontos? Sim, papai Pig! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! Brum, brum! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho. Por que nós paramos? É um engarrafamento. Não acredito, mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. O senhor touro parou o trânsito. O senhor touro parou o trânsito. Qual é o problema, senhor touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão. Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, senhor touro? Vai demorar o tempo que for preciso. Cavar, cavar! O George gosta de trazer. Assim, senhor rinoceronte! Está bem, chefe! O senhor touro é o chefe. Senhor touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George, agora que inaste. Que inaste, que inaste! Nós retiramos o cano velho! E colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, senhor touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o senhor touro. Nós vamos ao parquinho, não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o senhor touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond, elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia! Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Vum, vum! Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Depois nós tapamos. E a estrada está consertada. Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George, nós vamos ver o senhor touro cavando a estrada. Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo senhor touro de novo. Peppa! Aqui estamos nós! Ah, o senhor touro não está aqui. O senhor touro deve ter terminado e foi embora. Peppa! Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo. Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Senhor touro, como é que o senhor conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o senhor touro cava a estrada. Todos adoram quando o senhor touro cava a estrada. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Peppa Pig. Richard e o coelho vêm para brincar. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Essa sempre será a melhor casa. George! O Richard está aqui. George! Richard! Dinossauro! Dinossauro! Tchau, tchau, Richard. Eu volto para buscar você mais tarde. O George e o Richard são os melhores amigos. George! Richard! Vocês derrubaram a minha casa. Olha só! Por favor, brinque de alguma coisa não-saltitante. O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão. Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva. George usou blocos de montar para fazer um rio. Que não é chão? George e Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro. Eu vou embora. Vocês são muito barulhentos. Eu digo batata. E eu digo tatatá. Batata. 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 A coisa boa sobre os dias de chuva é que assistimos a importantes programas de TV. Batata. Tatatá. Batata. Oh, mamãe! O George e o Richard fizeram lá no meu quarto a terra do dinossauro. E a terra do dinossauro é muito barulhenta. O George tem o seu melhor amigo aqui. Mas eu não tenho ninguém para brincar. Você podia convidar sua amiga Suzy. A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela. Alô? É a Suzy falando. Suzy, oi. Sou eu. Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa. Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim. Mas vem bem depressa. Tchau, Tchau, Suzy. Eu vou voltar. Depressa, Suzy. Para pegar você mais tarde. George, Richard. A enfermeira Suzy está aqui. E a enfermeira Suzy diz. Essa não é a terra do senhor dinossauro. É um hospital. E um hospital tem que ser limpo e arrumado. O quarto não é mais a terra do dinossauro. É um hospital. Eu sou uma importante médica. Bem, esse dinossauro parece doente. Eu concordo, doutora. Ele está com uma cor meio verde de doente. Ele deve ir para a cama. Esse dinossauro está com uma cor meio estranha. Está parecendo doente. Sim, doutora. Ele tem que ir para a cama também. Dinossauro. Silêncio no hospital. Tá bom? O quarto não é mais um hospital. Agora é uma estação de trem. Não, não. Nada disso. Não tem nenhum trem na Terra das Fadas. Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas. Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas. Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e três. E nós queremos brincar de hospital e fadas. Hum, eu estou vendo que a chuva parou. E então? Então... Talvez pudessem brincar lá fora. Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos. E nós temos brincadeiras de meninas grandes. Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças de lama! E para que são as poças de lama? Pular para cima e para baixo. Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Sejam meninas grandes ou meninos pequenos. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, o George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. A princesa Peppa. É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá! Olá! Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig. Mas vá em silêncio. Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem, mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovó Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico. Que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas é... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. É lá, George. Voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez. Em tempos antigos. Há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que, enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Peppa? George? Shhh. A mamãe está dormindo. Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir. É mesmo. Eu sou. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A festa de pirata do Demi. Hoje é o aniversário do Demi. Ele está fazendo uma festa. Yo, ho, ho. Todos vieram vestidos como pirata. Yo, ho. Pedro Pônia está vestido como cowboy. Hi-ha. Salve, salve, marujos. Esse é o vovô cão, vestido como pirata. Olá. Como vai, vovô cão? Me chame de barba de cão. Olá, barba de cão. Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Porque ele fala engraçado. É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O vovô cão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito. Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Oh! Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como vovô Pig. Oh! Vovô Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O vovô Pig e a poli-papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco. E ao cocô! Olhem aí! Colete salva-vidas! No barco do vovô Cão, todas as crianças devem usar colete salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Pig. Ah, obrigado, vovô Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô! É o vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o avô! Sim, sim, a toda a mão! Nós somos os pirais, que podemos estimar. Procurando o emprego, e juntos vamos achar. Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do vovô Pig. Consegui pegar o tesouro sem ser capturado. Viva os piratas! Mamãe! Eu espero que não tenha piratas por aqui, tentando pegar o meu querido tesouro. Aperta e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate! Todo mundo adora moedas de chocolate. Que delícia, delícia! Ahá! Peguei você! O vovô Cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu! Ganhei de forma justa e honesta. Não! Não ganhou nada! Ganhei sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão, pelo adorável jogo de pirata. Oh, não seja por isso. Ah, é sim! Foi, de fato, muito divertido! Feliz aniversário dele! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva!